E Alex, número 10, na frente Alex Alves, número 9, Aristizaba, número 11, o técnico é Vanderlei Luxemburgo, formando o meio campo, Carlos Alberto, número 10, o Gustavo Neri, número 11, o Ala, pela esquerda, é Fábio Santos, número meia dúzia, o Cacá faz a ligação, como os times europeus usam muito ali pelo meio, e o Luiz Fabiano na frente. Bem um pouco mais cauteloso, eu tenho a função de encostar mais no Luiz, para não deixar ele tão sozinho, e fechar ali no meio na marcação. O Gustavo ficou no meio do caminho, Adriano tentou, Aristizaba chega, cruzou para a área, passou pelo Rogério Senna, Alex bateu, pegou o bala na bola. É o Maurinho lateral direito, que está aqui pela esquerda, a posição é legal, Alex Alves, tentou girar a bola do outro lado para Alex, chegou, tocou o Rogério Senna, salvou o São Paulo. Com velocidade, com toque de bola, o Alex Alves é muito bom jogador, o Alex entrou do outro lado, passou a bola para ele, enquanto que o São Paulo fica, ou aparentemente fica mais tempo com a bola, não consegue criar quase nada, o Cruzeiro vai muito rápido. É, mas aí parte o São Paulo, parte da jogada, a jogada é boa, boa para o Rogério cobrar no ângulo esquerdo do goleiro. Partiu o Rogério, pé direito, bateu, vamos, caiu para a defesa, ele bateu no canto do goleiro. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recuse imitações. Olha o Cacá, batida para o gol, olha o Luiz Fabiano, a chance, demorou para chutar, perna esquerda, bateu na trave. Cacá te amamos, trazer a fotografia do Cacá, está aí o Cacá. E atenção, acaba de morrer o jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. É o lançamento para a área, tentativa no toque de cabeça. Está pelo meio, fez o corte e o Lugano, Cruzeiro tenta botar pressão, São Paulo tem a chance de sair no contra-ataque. Pode ser um bom lance, Cacá, Luiz Fabiano partiu pelo meio. Cacá fez o toque para Luiz Fabiano, prendeu a bola, girou bem para o meio, Gustavo Nery olha o gol. GOOOOOOOL! É do São Paulo! Gustavo Nery, número 11, em grande jogada de Cacá. Mais uma vez, informamos o porte do jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. O Alex vai para mais uma cobrança aqui, nós vamos para 23 minutos do segundo tempo. Aí Alex para a cobrança, jogou fechado, toque de cabeça. O Bandeira ficou parado, o Abtro está anulando o gol ali. O Bandeira ficou parado, não correu para o centro. E olha, você viu ali, a repetição ali do lance, o São Paulo também, o Cruzeiro com o Maurinho, cruzamento, bola para a área. Olha o Cruzeiro chegando, o Rogério se ele salva na primeira, insiste o Cruzeiro, olha que o Alves teve a chance. Nas primeiras horas da noite, veio a notícia da morte do jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. Aí o Cruzeiro chegando no ataque. Paulinho parte ali pela direita. Vem cruzamento para a área, lançamento, toque Rogério Sene salva o São Paulo de novo, a bola batida. Gol! Olha a bola batida, Rogério Sene. O novo Alves Cisaba briga pela bola, o Alex Dias botou na frente para o Ari, Alves Cisaba recebe o cruzamento, nasce perigoso. Aí o Carlos Alberto. Faz o lançamento exatamente para o Diego Tardelli, puxou atrás para o Carlos Alberto, tem chance para o São Paulo, tenta o trabalho, habilidoso, bateu uma bom. O Alves faz uma grande defesa e mete pela linha de fundo. Pusca 46 minutos, o árbitro prometeu o jogo até 47, não deixa de ser um bom resultado para o São Paulo. Olha a bola batida, o Rogério faz a defesa, a bola vai pela linha de fundo. Aponta o centro de campo, Juliano Bozano. Final de jogo, um para o Cruzeiro, um para o São Paulo, excelente jogo aqui no Mineirão. A bola batida, o Flores, um para o Cruzeiro, um para o Cruzeiro, um para o Cruzeiro, um para o Cruzeiro e um para o Cruzeiro.